Pai é quem ajuda, pai é quem cuida, pai é quem incentiva, pai é quem ama, tá na dúvida? DNA na marra, porque pai é quem cria coragem para fazer o exame. Pai, peraí, cara, deixa eu ver se eu entendi, entendeu? Para sair com a Fernandinha e provar que você sabe cuidar do sobrinho dela que é um bebê, você vai treinar com uma boneca? Isso. Não, eu tenho um plano, sigo o mestre. Como, pai? Pedro, deixa eu ver se eu entendi bem, você não quer que eu treine com uma boneca de mentira para treinar com uma bonecona de verdade, é isso? Sim, 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 nene, quem é a mamãe? Nene tá fome, nene tá fome, nene quer mamãe, fome de mamãe, fome de mamãe, fome de mamãe. Tem limite, tem limite, aqui estamos ultrapassando algo. Nene tá fome! Quer remédio? Quer remédio? Dá, me dá, quer leitinho, quer leitinho para tomar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar leitinho para você, tá? Que cê tá com fominha. Nene tá fome, nene tá fominha. Tá, eu vou pegar o leitinho aqui. Nene tá fome, nene tá fome, nene tá fome. Pera aí, meu filho, tá bom, tô botando aqui. Nene tá fome, fome! E aí? Eu tô levando aqui o leitinho para você. Nene, fome! Nene tá com fome, mas nene tem que mamar, tá aqui, ó. Nene, vem que galinha aqui, né? Nene, nene quer mamar, colinho. Nene quer mamar, colinho tem limite, tem que... Pera aí, né? Tem que larga a almofada, larga a almofada, potinho, larga a almofada, vem, colinho, vem, colinho. Colinho, não tem jeito, vem pro colinho. Nene, nene quer mamar. Não precisa ser todo do colo, rapazinho. Eita, ó, satura forte. Nene quer mamar, colinho. Se você tem uma, você quer mamar, colinho, tá bom. Tá bem, tô rechindo. Ai, tá fio! Por que você fez isso comigo? Tá muito fio! Ai, tá fio! Ai, tá fio! Aqui tá não. Tá fio! Aqui tá morno, aqui. Ai, tá fio! Eu não quer mamar, mamar. Não quer mamar, mamar. Você quer brincar. Você quer brincar. Você quer brincar. Bincar. Não é mais. Bincar. 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 Quer brincar aqui. Não, aí não. Não, sabe por quê? Que aí é perigoso, sabe? Eu quero brincar. Eu quero brincar. Eita, eu quero brincar. Eu quero brincar. Meu filho, não faz isso não. Peraí. Olha, o combinado não olha o que eu te falo. É que vazio, vem mesmo. Eu sei, cuidado aí em cima. Cuidado, não, pelo amor de Deus. Nene, não pode escorregar. Nene, não pode escorregar. Hum, tô cheia, assim, tem um monte de ananinha ali. Nene, vem. Que bonitinho! Eita, eu sabia, parou, meu filho. Vem cá, vem cá, cor. Vem. Vem discutir. Peraí, aí, tio. Pelo amor de Deus. Peraí, pelo amor de Deus, meu filho. Não, ih, tá ruim, hein? Ih, ruizou aqui. Ruizou. Intimidade desnecessária. Tio. Olha, olha, meu filho. Eu quero brincar. Não, meu filho. Eu quero brincar. Ah, eu quero brincar, tia. Aí, que isso? Já é. Já é. Já é exagerado, meu filho. Olha, não, chega. Chega. Agora, eu vou te, eu vou te, eu vou te quebrar todo aqui. Não, pode bater, não. Bater não educa. Não. Não pode bater. Tá, então parece que você para que eu paro, tá? Você para que eu paro. Eu tô com fome. Não, não esfernece, hein? Você não veio preparado, meu filho. Meu filho, olha. Peraí, o que você quer? Eu tô de fome. Tá de fome? Você acabou de tomar o leite, você não quis. Eu não quero fome. Eu quero, meu. Eu tô, eu tô. O rim, perdemos, hein, gente. Eu quero. Sabe o que eu quero? O quê? Sabe o que eu quero. O que você quer? O que você quer um remédio? Eu quero papinha de fruta. Onde é que você escondeu o carrinho, meu filho? Por que eu tô achando que você... Quer papinha de fruta? Não brinca aí, não. Eu quero papinha de fruta. De quê? De fruta. Papinha, você... Você... Olha... Vou brincar de... Você tá pegando... Avalade. 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 Falou a brincadeira, neném? Falou a brincadeira, o tio não gosta. O tio não gosta de... O tio não gosta de brincar, sim. Papinha de fruta. Tá muito morno, meu filho. Não faço, não. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Ai, caramba. Peraí, rapaz. Rapaz. Eu quero. Eu vou pegar fruta. Eu vou pegar fruta. Eu vou pegar fruta. Peraí que eu vou pegar fruta. Peraí que eu vou pegar fruta. Rapaz, tá difícil pra mim aqui. Fruta. Papinha de fruta aqui. Papinha de fruta. Pra você, meu filho. Fruta. Fruta aqui, meu filho. Então, paraí que eu tenho que... Amassar aqui, zanelém. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Papinha de fruta. Tá aqui, amassadinha banana. Não. Peraí, mas não acabei ainda. Tem que amassar bem. Amassar a banana aqui. Peraí, ó. Aqui, ó. Que é pra dar o quê? Pra dar a liga, tá? Vamos comer. Com garfo mesmo. Que você já é um rapaz. Eu adoro você. Seu fofó. Fofózão. Mas eu adoro. Eu vou me ensaiar com tudo. Eu posso ser tirando bem. Eu quero. Eu tô muito feliz. Tô tomando conta de muito. Muito feliz. De mochichão. Olha. Seu Jesus vai me dar saúde. Que um dia me vingar. De tudo. Vamos, vamos. Eu quero aviãozinho. Eu vou fazer. Eu quero que ter aviãozinho. Se eu tiver aviãozinho com... Não. Aviãozinho. Eu quero que eu... Rapaz, eu tô com um elemento cortante na mão. Eu quero aviãozinho. Perfurante. Eu quero aviãozinho. Eu vou fazer aviãozinho com você. Vai ver o dia do corte. Menino, menino, menino. Olha. Eu vou te falar uma coisa. Acorda a escorregadinha aqui. Pelo amor de Deus. Vamos. Vamos o quê? Papinha aqui. Bruno. Você quer aviãozinho? É. Vrão. Não, aviãozinho não faz vrão. Aviãozinho faz o ô. Eu quero aviãozinho de o ô. Eu quero o ô. O ô. Ah, Fernandinha. A Fernandinha chegou. Fernandinha? Fernandinha? Rapaz, já chegou. Mas que... Rapaz, como é que o tempo passa rápido? Pra você, bebê de Rosemary de Nilópolis, pra mim a vida parece que parou. Um hiato desesperador. Eu tô aqui numa situação que você não imagina o meu estado aqui, rapaz. É uma brincadeira que você criou à noite. Presta atenção, cara. Não exagera. Deixa você exagerar, tá? Eu não estou exagerando. É por pouco eu não te agrido aqui, porque as câmeras estão ligando. Tem a minha vontade, é, tipo, pra agitar. Eu tô numa situação que eu fiz cinco horas cantando pra você e eu não dormi um segundo, rapaz. O que importa? O que importa é que agora você tá preparado pra cuidar de qualquer criança. Vai lá, vai lá. Ó, eu não vou nem atrapalhar você. Eu vou sair pra você ficar aí com a Fernandinha. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô pra atrapalhar. Você é uma pessoa boa. Você é generoso. Eu vou lá, pra dentro. Vou lá, pra dentro. Vai, vai, vai. Fernandinha, rapaz. Pô, Fernandinha. Olha aí, Fernandinha. Meu amorzinho. Jorginho? É, esse aqui deve ser o lindão, né? Com certeza. Com certeza não vai passar o dia do lado de um irresponsável que nem você, né? Eu quase aqui. Como sim, Jorginho? Tá querendo enganar quem aqui? Olha a tua cara, olha o teu estado. Tá na cara que você passou o ano todo na gandaia. Vai mentir pra mim. Vai dizer que não ficou o ano todo acordado, hein? Você dormiu essa noite? Vamos dormir. É. Eu fiquei acordado. Por que que acontece? Você dormiu? Momento! Tu nunca mais me procura. Nunca mais. Nunca mais. Pau. Talvez eu nunca consiga ouvir. Eu... Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. O que mais de ruim pode me acontecer? A pergunta é essa. Papai! Nenê tá no troninho. Acabei! Por que que... Por que que eu ainda falo, né?